Só a panela, vai. Vai lá na cidade grande pra poder pegar mais, pegar umas panelosas lá. Pode ser qualquer arma melee, né, galera? Ó, vou usar só a panela ou não. Vou pegar, pode ser panela, pode ser pá, tijolo, qualquer arma melee, beleza? Se eu achar a panela, eu vou ficar com ela. Mas se eu não achar, eu vou pegar qualquer um que eu achar. Tem alguém vindo atrás de mim? Até agora não. Bora, bora ver, mano. É fácil, eu pego uma panela e um carro e saio correndo pra cima de todo mundo, velho. Foda-se. Panela, panela. Vou pegar a granada, a granada ajuda, né, mano? Se você chegar, o cara correr pro cara com a panela. Sempre que eu vou pegar a mochila, eu vou pegar. Gente médica, eu vou pegar pra se precisar. Capacete pra defender a cabecinha do baraquinha. Tem aqui nada. Vou pegar. Cadê a panela? Cadê? Cadê a pá? Cadê os negócios? Ó, tijolão. Já peguei um tijolão. Já peguei um tijolão, irmão. Os que já vai, ó. Pum. Só na orelha, velho. Valeu por a inscrição, hein, mano? Seja bem-vindo aí, galera, que tá chegando no canal agora, mano. Temos live todos os dias, vários vídeos aí, ó. Olha, nossa. Nossa, eu vou dar uma tijolada no irmão aqui, velho. Eu vou pegar... Nossa senhora, mas você vê um cara pra dar uma tijolada tão louca na cabeça dele, velho. Pau! Pau! O cara tá trocando tiro aqui, velho. É aqui mesmo. Meu Deus! Oh, baby! Let's go, baby! Ponto! Para o time masculino, meu irmão. Ô, louco, trollé! Tome! Tome tijolada, filho de uma égua. Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Ô, louco, tijolo God! Tijolinho God! Tijolinho God! É o mito do tijolo! Construir um muro na cabeça do cara, meu irmão! Tome, raparigueiro! Aqui é eu, rapaz! Toma, caralho! Que vai não, filhão? Que não vai dar o quê? Não vai dar o quê, filho? Que tijolo tá de... Meu tijolo tá de embute, filho. Meu tijolo tá de embute, esse tijoleiro aqui é mito! Tijolo God, filhão! Ó, pô! Só vai assim, ó. Xablau! O cara nem sente de onde que vem a tijolada. Só vai sentir o impacto batendo o pipoco do burro do pé do ouvido. Tem mais? O cara tá atirando em quem? Vou pegar um carro aqui, mano. Pra não poder tijolar a galera. Ora, é o tijolo mesmo, é o tijolo mesmo. Já achei minha arma já. É o tijolo. Mas tem que ser panela, né? A galera falou panela. Vamos pegar, vamos ver se a gente acha uma panela. Vamos ver se a gente acha uma panela, galera. Vamos ver aqui se a gente acha uma panelinha. Vamos ver se a gente acha uma panela, né, velho? A panela. Panela de pression. Cadê? 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 Cadê a panela? Panela. Cadê a panela? Opa, deixa eu pegar aqui essa cor aqui, mano. Sempre bom a gente ter uma cor e ficar sempre com a vida cheia, né, irmão? Porque... Eu preciso de um colete 3 e um K3, mano. Aí pronto. Tijolo de embute. É isso mesmo, filho. Tijolo aqui é como? Chavoso, filho. Tijolo aqui é como, filho? Vou colocar uma mira 4x nesse tijolo aqui, mano. Só pra mirar os hit. Vou botar uma mira 4x no tijolo, filho. Vai tirando. Tijolo é monstro, moleque. Ó, tu. Segura. Mano, ô. Dois hit, mano. Eu dei dois hit e matei o cara, velho. Ô, louco. Essa porra dá mais dano que a sniper, velho. Esse tijolo aqui, meu irmão. Dá mais dano que sniper isso aqui, filho. O que é sniper perto disso aqui, meu irmão? É tijolo deus, filho. Tá logo, filho. Pô, se eu fosse pra guerra, eu ia pegar meu soldado e treinaria isso tudo com tijolo. Falar, você vai dar pra guerra tudo com tijolo, filho. Vai na fé. Vai, confia no tijolo. Tô louco, meu irmão. Tijolão que é como? Chavoso, filho. Ah, tá pensando em que é o quê? Nem que era AK, que era M4. M4 AK mesmo, que negócio é tijolo, filho. Tijoleira? Cadê a panela, velho? Precisa da panela, mano. Eu quero pegar a panelinha. Cadê a panela? Alcina uma pazinha. Ah, foi um, pelo menos. Já matei um, já tô feliz. O cara tava de doze, hein? O cara ficou nervoso quando viu o tijolão vindo na direção dele. Falei, meu Deus, um tijolo, socorro. Começou a atirar. Errou os tiros, caiu na tijolada, né, irmãos? Errou o tiro. Errou o tiro, o tijolo canta. Desse jeito mesmo. Tem um 8x aqui pra nós colocarmos no tijolo aqui, ó. Opa, tem tiro na cidade. Tem tiro em lá, cidade. Tem tiro em lá, cidade. Vamos lá ver o que esse cara quer? Tá pra cá. Vamos lá ver. Irmão, eu tenho um tijolo pra vender aqui, irmão. Quer falar aqui, ó? O senhor já ouviu a palavra do tijolo? Irmandade do tijolo. Cadê o cara? Tá de carro? Eu quero uma panela, mano. Eu quero a panela. Cadê a panela, velho? Eu quero a panela, mano. Eu quero uma panelinha. Se eu achar uma panela aqui, eu vou sair fora da cidade e voltar dos caras. Panela, panela, panela. Alô, panela, cadê você, panela? Mano, não precisa da panela, velho. Cadê a da panelita? Cadê a da panelita? Bora, velho. Panela vai ser como? Chavosa, velho. Panela vai ser como? Nossa, velho. Acho que eu nem desmontei o corde, velho. Vamos ouvir agora o poder da panela, velho. Panela vai ser mita, filho. Cadê a panela, velho? Ai, meu Deus. Eu preciso da panela, velho. Cadê a panela, velho? Mano, não acha panela. É incrível, cara. É incrível. Não tem panela nesse games, velho. Eu não sei. Eu queria só uma panelinha, velho. Pode ser até uma pequenininha pra fazer café. Mano, cadê as panelas desse jogo, velho? Tô louco, irmão. Tá trolando, velho. Tá trolando o game, irmãos. Galera, vê se o Lutz tá funcionando aí, por favor, galera. Alguém dá uma olhada aí pra ver se consegue mandar um Lutz aí pra nós. Manda sua mensagem no Lutz aí, mano. Cadê a panela? Panela, panela, cadê a panela? Tô louco, meu irmão. Não acho uma panela, velho. Uma panela, uma panela. Uma panela. Tá difícil, hein, velho. Vou ter que ir lá no Carrefour comprar uma panela pra poder usar aqui no games. Ô, louco, mano. Tá mais raro de achar panela do que achar M4, filho. Dá com o tijolo na mão, né, velho? Que eu não posso andar desarmado, né, mano? Ia ser massa se pudesse arremessar o tijolo, velho. Aí ia ser GG, mano. Não tem, não tinha nem panela, não tinha nem panela. Não tinha nem panela. Mano, aí panela tá difícil, hein, irmão. Tá mais difícil achar panela do que achar M4 nesse game, velho. Cadê a panela, velho? Ô, louco, mano. Cadê a panela, mano? Mano, o cara deve ter ficado puto, mano. Falei, porra, o filho da puta me matou com o tijolo. Ah, eu ia ficar muito puto, mano, se eu morrisse com um cara de tijolo. Eu ia ficar muito grilado, velho. Mano, eu ia ficar muito... Nossa, eu ia ficar puto demais, velho. Falar, mano, o cara matou eu com o tijolo, velho. Eu ia desinstalar o game, na moral. Cadê, meu irmão? Cadê, meus irmãos? Cadê, meus irmãos? Cadê la panelita? La panela sagrada. Em busca da panela perdida. Outro tijolo, velho, ó. Podia fundir uns dois e montar um tijolão, né, maior, né? Mano, tem alguém na cidade? Não, na cidade eu não tinha nem ninguém. E eu não acho as panelas. As panelas perdidas. Prolei, velho. Perdi vida à toa. Mano, cadê as panelas, mano? Cadê as panelas, pá? Epa, não pode ser, irmão. Não vai achar uma panela, mano. Eu não acho nenhuma panela, velho. Pra dar a panelada nos caras, velho. Que tristeza, irmão. Eu não acho nenhuma panela, velho. Caralho, mano. Cadê a panela desse game, velho? Mano, hoje tá... Vocês falam o nome do item? Eu acho que o administrador do jogo tá ouvindo a gente. Vê na live, só pode. Vocês falam assim, baraca, panela. Ele vai lá e fala, tirar panelas. Dá um comando lá no game e tira todas as panelas. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como, mano. Não tem... Vou pegar esse negócio aqui, peraí. Tem passo aqui. Ô, louco, tem passo aqui, irmãos. Tem cara aqui no prédio. Fudeu! 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 Irmão, você tá passando bem, cara? Tijolo é um mito. Tijolo é um mito. Esse tijolo é um mito. Esse tijolo é um mito, irmãos. Ô, baby! É um tijolo! Dois a zero pro tijolo, irmãos. Dois a zero para o tijolinho. O tijolo da construção do irmão Soares é o melhor do Brasil. Tijolo Deus, fi. Ih, que isso, meus irmãos. Tô construindo um muro na galera. Ih, ih. Bora, tijolão. Pra que arma? Pra que, mano? Só catar o tijolo e é GG, velho. Tijolo de Deus. Irmãos, o tijolo é Deus, irmãos. Pra que arma? Pra que arma se você tem um tijolão? Me fala aí, velho. Fala você aí que eu tô cansado, mano. Pra que arma se eu tenho o tijolo, velho? Me diga. Diga, velho. Mano. Melhor arma, velho. Melhor arma, velho. Melhor arma é o tijolo, fi. Pra que eu vou querer outra arma se eu tenho o tijolo, velho? Me diga. Diga-me. Diga-me, caveira. Cadê o caveirinha? Cadê o caveirinha, mano? Cadê o caveiroso? Tijolo, fi. Tijolo power. Power of tijolo. Power of tijolovski, mano. Mano, é duas. É duas tijoladas, fi. O cara pode estar de capa 3, colete 5, lenda paulo. O cara pode estar com o que ele quiser, mano. Se você der duas tijoladas nele, ele cai, velho. Não tinha nem choro, irmãos. Quando o tijolo chega, irmãos, é a hora que... Ih, que porra é essa? Ui, caralho. Eita porra, moleque. Tamo vivão. Tamo vivão, fi. Só vai. Aqui é manobras evasivas. Manobras evasivas. Isso aqui é pra desviar de bala, irmãos. Isso é uma manobra que eu treinei há muitos anos. Eu tenho muitos anos que eu ando treinando essas manobras assim, ó. Quando o cara começa a atirar, eu começo a jogar uns mortais com o carro que é pra desviar das balas, entendeu? Isso aqui se chama manobras evasivas. Pode ficar tranquilo. Tá tudo sob controles. Tudo sob controles. Vamos seguir pra safe, velho. Tá, né? Tá bom. Não queria o carro mesmo? Nem queria. Nem queria. Eu queria a pezão. Ah, né? Vai fazer o quê, né, irmão? Quer que eu vou de carro? Eu não vou de carro. É só falar. Ó, Demi. Mas Demi, se você estiver vendo esse jogo, Demi, não precisa de apelar, irmão. É só falar. Não vai de carro. Eu não vou de carro. Não vai de panela. Eu não vou, mano. Eu não preciso de ficar tirando as coisas, mano. Tô louco, meu irmão. Coisa, velho. Beleza. Não tem problema nenhum. Vamos a pé mesmo. Não vamos a pé. Não tem problema nenhum. Não precisa de tirar o carro de mim, velho. Só falar que não quer que eu vou de carro e não vou, mano. Não tem problema. Quer que eu vou a pé? Baraca, é pra você ir a pé. Beleza. Eu vou a pé, mano. Mas tirar o carro é... Se fudeu. Se fudeste. Se fudeste, irmão. Se fudeste, irmão. Que isso, molecote. Tamo voando, fi. Tamo voando, fi. O tijolão é Deus. Ih, o gás, velho. Perto, não pertinho. Nascido. Vambora. Bora, irmãos. Bora, irmãos. Mano, tijolão, fi. Pra que panela, fi. Pra que panela? Pra que? Pra que panela, velho. Me fala pra que panela, meu irmão. Tijolo, fi. É tijolada deles, irmão. É assim que rola, irmão. Tijolão OP, velho. Tijolão OP. Hashtag tijolão OP. Manda aí, galera. Hashtag tijolão OP, fi. Mano, pra que arma, fi. Pra que arma? Tem tijolo, fi. Tem tijolo, fi. Tijolo é Deus. Tijolo é Deus, irmão. Porra. Pra que arma, fi. Aqui é tijolo, fi. Tijolo pau. Eu vou ganhar, mano. Eu vou ganhar esse games. Mano, se eu ganhar esse games, velho, eu vou ficar muito louco, irmãos. Não é possível. Não pode ser. Não tem como, velho. Mano, tijolo, fi. Minha vida tá fudida agora, hein. Buraco é rapidote. Mano, tijoleta, fi. A tijoleta come solta, viu? Aqui não tem como, velho. Tijoleta aqui come como. Hã? O cara choca. Fala, meu Deus, mano. Tem um cara usando tijolo, galera. Quita do game. Os caras já quitam logo. Quem sabe que o tijolo vai cantar, velho. Opa, tô vendo o nego. Tô vendo o nego ali. Tô vendo o nego ali. Tô vendo o nego ali. Vamos pra cá pegar a negativa. Galera, pra jogar de tijolo, você tem que usar sabedoria, irmão. Você tem que usar sabedoria. Deitar no matinho. Deixa o cara passar. Corre por trás. E chabla. Tijolada na bunda, velho. Tem ninguém atrás de mim? Não tem ninguém atrás de mim. Vamos assim, ó. Vamos assim. Vamos sossegado. Vamos sossegado, irmãos. Ó, tem um carro vindo dali. Tem um carro vindo dali. Tem um carro. Ali, ó. Foi pra casinha lá. Tem dois caras naquela casinha. Vou lá. Não atira. Não me atira. Não me atira. Não me atira. Não me atira, irmão. Bom, se você me atirar, irmão, eu vou te comer no tijolo, hein, velho. Não me atira, irmão. O cara tá na casa marrom ali, galera. Eu já vi ele. Irmão, não me atira, irmão. Não me atira, irmão. Não atira, velho. Não atira, não atira, não atira, não atira, não atira, não atira. Ai, meu Deus. Ai, senhor. Beleza. O cara tá aqui dentro. Oh, não! Oh, não! Curmanos! It's a baby! Let's a go! Mais um kills aqui. Marotão. Mete a flash. O cara tava cegão, que nem envergado, não viste nada que aconteceu. Só tomou... Opa, opa, opa. Na montanha ali tem um. Na montanha ali tem mais um. Mais uma presa para nós. Ó, tá deitadinho lá. Fazer aquela... Fazer aquela jogada. Vamos assustar o cara, deixar ele nervoso. Deixar ele nervoso. Cadê ele, mano? Tá lá, tá lá. Beleza, o cara tá lá. O cara tá lá, moradinho no mato. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta nele, né, irmão? Se ele quer ficar deitado, deixa ele deitado. Não tem problema ficar deitado. Valeu pela inscrição aí, mano. Seja bem-vindo. Você que tá chegando no canal agora. Temos live todos os dias, beleza? Vários roeiros aqui, ó. Jogos androides. O cara tá no mato lá. Então, o que a gente faz? Gente. Tô vendo ele, tô vendo ele. Será que ele me viu, cara? Opa, acho que acertei, hein? Opa. Opa, a Neide foi, velho. Ô, louco. Ô, louco. E aí, irmão? Tá em apuro, irmãos? Toma outra. Toma outra. Mano, vou matar esse cara na granada, velho. Não é possível. Deu ruim, 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 deu ruim. Tá, meus irmãos. Agora temos que jogar na sabedoria. Ui! Que susto. Valeu, irmão. Valeu, salvo eu, hein? Isso. Boa, garoto. Vem. Vem no tchau, vem. Vem no tchau, vem, neném. Vem no tchau, vem. Como xablar o shiny box total, irmãos. Já fosse aqui, mais um aqui. Mais umzinho. Deixa eu ver se ele tem granada, mano. Granada é muito importante quando você tá fazendo esse tipo de gameplay. Porque com a granada você pode distrair o inimigo, tá, galera? Tem um carro na montanha. Beleza, mais granada aqui. Vamos ver onde tá o cara. O cara está em lá, montanha. Vamos sair da casa, galera? Na montanha é melhor pra gente, que a gente tem mais... Mais matos e tal, pra gente poder ficar mocado, moqueado. Vamos seguir. O tijolão do poder tá seguindo, irmãos. O tijolão do poder está rendendo. O cara tá aqui de carro. Tá aqui na minha frente. Ah, vai ficar dando voltinha aí, velho? Vai ficar dando voltinha de carro? Para esse carro aí, irmão. Vamos conversar, velho. Correu, correu. Ele correu. Safe fechou pra lá, beleza. A safe tá lá pra frente. Tem só quatro caras vivos. Tem só quatro caras vivos. Nós vamos tentar ganhar, irmãos. Vamos pro final, irmãos. Quatro caras. É a hora da verdade. É a hora da verdade, irmão. É a hora... O cara tá de carro aí, né? Beleza, passou ali. Tem alguém dando tiro nele ali, mano. Isso, irmão. Desce do carro. Vai, irmão. Tira, tira. Tira, tira. Na direita, foi na direita. O cara tá na casa, o cara tá na casa. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. O cara tá na casa, o cara tá na casa. Vamos lá, baby. Vamos lá, baby. Vamos lá, baby. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo, irmãos? Será que teremos uma vitória de panela e tijolo? Será que teremos uma vitória de panela e tijolo? Será que teremos uma vitória, irmãos? Mítica? Ô louco, irmãos. Irmãos, confiram comigo. Confere comigo, irmãos. Tá rendendo. O bagulho tá rendendo. O bagulho tá rendendo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó, só tem... Tá bem ali a safe, tá pequenininha. Tem dois caras vivos. Um é o do carro. Um é o cara do carro, beleza? O outro tá ali. Já avistei. Já avistei o outro. Um tá ali. Ih, vai atropelar, mano. O cara vai atropelar ele, velho. Os dois tão ali. Os dois tão ali. Os dois tão ali. Tão tretando. Tão tretando. Vou esperar matar e vou pegar o que sobrar. Vou esperar matar e vou pegar o que sobrar pra mim. Um já foi. Um já foi. Um já foi. Senhoras e senhores, temos um campeão para quem? Na panela, irmãos. 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 Que que foi isso? O que que foi isso, irmãos? Mano, na moral, irmãos. Na moral, irmãos. De eu mereci. De eu mereci todos os méritos, irmãos. Olha isso. Não matei os últimos dois na panela. Vitória do Barakim em The Panelation. Para o Brasil e o mundo. Para o Brasil e o mundo. É o nome dele. Barakim é o nome dele. Que isso, irmãos? Oh, louco. God. Não, não, não. Eu fui mito, irmão. Essa foi top, irmãos. Essa foi top, velho. Essa foi mitovski, velho. Oh, louco. Vitória do desafio aqui da panela. Vitória em lo desafio de la panelosa. Em lo desafio de la panelosa. O Barakim fez um GG, irmãos. Panela e tijolo. Essa foi a metade, irmãos. Oh, louco. Mano, eu tô até nervoso. Eu tô até nervoso, velho. Eu estou até nervoso, irmãos. Que que é isso, velho? Na panelinha. Em la panelita. Em la panela. Em la pan. Irmãos, o que que está acontecendo com esse games, irmãos? O que que está acontecendo com esse... Olha a foto. Olha a foto aqui, ó. Olha a foto aqui, ó. Eu com a panela, filho. Olha lá, ó. Ó. Eu e a panela. Por que que vocês acham que é essa foto aí? Por que que vocês acham que é essa foto aí? Sou eu com a panela, irmãos. Sou eu com la panela. Oh, louco, velho. Oh, louco. Oh, louco, bicho. Oh, louco, bicho. Então, vamos pra próxima, irmão. Vamos pra próxima aqui. Vamos ver o que que vai ser a arma. Vamos ver o que que vai ser a arma da próxima... Da próxima jogatina aí. Vamos lá ver o que que vai ser a arma aí, ó. Vamos ver o que que vai ser a arma. Vamos dar a go aqui. E vamos escolher a próxima Pra gente ver, né, irmãos? Olha lá, ó Eu e a panela, mano É mitos Muitations 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 Mano, oito kills, véi Matei oito e ganhei, mano Com a panela E o tijolo Posta essa, mano Eu vou postar, galera Fica ligado no canal aí Que eu vou baixar a live hoje Quando acabar a live Já vou baixar, já vou postar, véi Já vou postar logo um vídeo Só de highlight na panela Highlights in the panellator Highlights in the panellation E o tijolo